44 Atos 10 44 Diz assim E dizendo Pedro ainda estas palavras Caiu o Espírito Santo Sobre todos Os que ouviam a palavra E os fiéis que eram Na circuncisão Todos quando tinham vindo com Pedro Maravidaram-se De que o dono do Espírito Santo Se deramasse também Sobre os gentios Porque os ouviam falar Em ruas e magnificar A Deus Respondendo então Pedro Pode alguém com aventura Recusar a água Para que não sejam batizados Estes Que também receberam como nós O Espírito Santo E o versículo 48 Mandou que fossem batizados Em nome do Senhor Então rogaram-lhe Que ficasse com eles Por alguns dias Amém? Senhor nosso Deus Soberano Bendito E até o Pai Que está nos céus A tua palavra O Senhor Já foi linda aqui Nesta noite Pai Estou com o instrumento Mas com as mãos A glória Aqui Senhor É unicamente Para ti Deus Somente o Senhor O que é mais preparado Para trabalharmos Para trabalharmos Para o Senhor Com todo o nosso ser Pronto Para fazer missões E levar a mensagem E o Evangelho A todos aqueles que precisam É o que nós pedimos A Pai De agradecer E graças a Deus Justificar Após os apóstolos Escrito Por meu chará Doutor Lucas O médico amado Ele registra Irmãos O franco crescimento Da igreja A igreja cresce A igreja cresce muito Em atos dos apóstolos No capítulo 3 De atos Nós vemos A ascensão De Jesus Aos céus Jesus Depois de ressuscitar Com o canto Para a glória De Deus Pai No capítulo 2 De atos Nós vemos A descida Do Espírito Santo Sobre aqueles Quase 120 irmãos Que atardavam A promessa Lá Em Jerusalém E aí meus irmãos Quando O Espírito Santo Vem Sobre a igreja Em Jerusalém A gente vê A igreja Agora Ficando Cada vez mais forte Nós vimos agora A igreja Ficando Cada vez mais Corajosa E todos Que vão se convertendo Irmãos A gente vê isso No livro de atos Todos os irmãos Que vão se convertendo Eles têm A alegria De falar De Jesus Para os outros Eles têm A alegria De contar Para os outros De levar Para os outros Uma mensagem De paz Uma mensagem De alegria Através daquilo Que o Espírito Santo Ele fez Em suas vidas Eles tinham A alegria Em contar Que Jesus Os tinha salvado Os tinha restaurado Eles tinham Mudado de vida E aquela mensagem De certa forma Ela contagiava os outros Ou ela alcançava os outros A gente via Que mais E mais pessoas Iam se convertendo A Cristo Eu quero já começar Essa mensagem Fazendo uma pergunta Para você Aqui nessa noite Cristo te salvou Cristo te rescatou Você tem alegria Em chegar até alguém E falar O que Jesus fez Para você Você tem alegria Em chegar até alguém E falar Que a sua vida Foi transformada Que ontória Você bebia Mais hoje Que ontória Você fumava Mais hoje Que ontória Você andava E hoje Você tem uma análise Qual que é a mensagem Que pode Que o mundo pode Esperar De mim De você De meus irmãos Através Daquilo que Cristo Ele fez Em nossas vidas Se as pessoas Chegarem perto De nós Que tipo De mensagem Que elas Podem esperar De mim De você Porque A verdade É que nós Deveríamos andar Exalando Por aí O que Cristo Fez por nós Deveríamos andar Divulgando por aí Todo dia Pelo menos Para uma pessoa O que Jesus fez Na nossa vida A mudança de vida Que Ele realizou Em nós No seu nome Do Senhor Jesus E a igreja Dos irmãos Ela cresce muito A igreja Ela vai crescer muito No mesmo capítulo 2 De Atos Nós vimos a Bíblia Falando Em cerca De 3 mil almas Misericostiane Se convertendo Ao Senhor Depois No capítulo 4 Nós já vimos a Bíblia Falando Em cerca De 5 mil Almas Servindo a Deus Então nós A igreja Estava Em franco crescimento Era um grande Crescimento Que a igreja Passava Ali em Jerusalém E toda a repudência Mas Tinha-se Uma ideia Meus irmãos Se você Não olhar para a parte Fica triste Vai entender Tinha-se Uma ideia Que a salvação Era apenas Para os judeus Tinha-se Uma ideia Que apenas Os judeus É que seriam salvos E os gentios Não seriam Talvez você não saiba O que é gentio Eu te explico Os gentios Eram todos os povos Que não eram judeus Judeu Que era judeu Quem não fosse judeu Romano Qualquer outra nação Era gentil Então tinha-se uma ideia Que a salvação Era somente Para os judeus Mas a Bíblia relata Lá no Evangelho de João No capítulo 11 No versículo 1 Que Jesus Veio Para o que era seu Mas os seus Não o receberam Eu vou repetir João capítulo 11 Versículo 1 Veio Para o que era seu Mas os seus Não o receberam Ou seja A partir dali A porta Da salvação Nosso Rafael Se abre para todos A partir dali A porta Da salvação Agora Ela está nerta Agora Pode ser salvo Os gregos Agora Pode ser salvo Os romanos Agora pode ser salvo Os italianos Agora pode ser salvo Os ingleses Agora pode ser salvo Os brasileiros Essa é a relação Do Senhor Nosso Deus Se eu fosse você Eu estava Eu ia trabalhar Para o que era Deus Porque nós somos brasileiros Nós somos gentios Em comparação Com o povo de Israel E a graça de Deus Chegou até nós A glória Veio para o que era seu Mas os seus Não o receberam A porta da graça Se abriu E alcançou A muitos Inclusive nós Aqui em Turmalina A graça Nos alcançou O evangelho Chegou até nós E hoje Nós somos nova criatura Na pessoa bendita De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E essa graça Ela alcançou também Um certo homem Capítulo 10 de Atos Que nós vemos Essa graça Emanalhada Alcançou Um certo homem Esse homem Morava Na cidade Chamada Cesareia Essa cidade Tinha esse nome Em homenagem Ao imperador César Augusto Cidade de Cesareia Esse homem Chamava-se Cornelio Ou no original Cornelios E não era O que é qualquer Nos Esse Cornelio Ou Cornelios Era um centurião Quem tem isso Pastor Centurião Era o oficial Romano Que era responsável Por uma centúria Quem é centúria Pastor Entende aí Uma centúria É um grupo É um batalhão De 100 soldados Ou seja Cornelios Era um homem Que era um oficial Romano Responsável Por um grupo De 100 soldados 100 homens Para regirar 100 soldados Estavam sob O comando Daquele homem Ou seja Não era Um jogo de ninguém Não era Um qualquer Era um homem De uma grande patente Era um homem Aleluia De grande patamar E a Bíblia vai dizer Irmãos Que esse Cornelios O incrível Que pareça Louvado seja O nome santo Do Senhor Jesus Ele era romano E ele vai dizer Irmãos Que esse Cornelio Era um homem Que temia a Deus Era um homem De Avisabira Que orava a Deus Agora que é interessante Ele era romano A gente Lendo isso Parece um pouco Muito contraditório Porque não muito Tempo atrás Se contarmos um pouquinho Da história Nós vamos ver De quem matou Jesus E fomos responsáveis O prender E crucificar Jesus Os romanos Justamente Os soldados De Roma Que não gostavam De Deus Que não gostavam Do povo de Deus Nós vemos aqui Um romano Que aparentemente Fisicamente Humanamente Falando Era duro Para se converter Era difícil Para aceitar Jesus Mas irmãos Com Jesus Não tem esse negócio De ser duro de coração Com Jesus Não tem esse negócio De ser bravo De não querer a palavra De não aceitar Jesus Resgatou E transformou O apóstolo Paulo Que matava o crente Que perseguia o crente O perseguidor Tornou-se perseguido Jesus transformou E mudou o Paulo Eu e vocês Estamos aqui nessa noite Quem sabe no passado Ignorantes Quem sabe no passado Não aceitarmos a palavra Quem sabe Muitos de nós Estamos aqui Quando um crente Aproximava da nossa casa A gente morria A gente fechava a casa Vai dizer que não tinha ninguém Éramos ignorantes Não aceitávamos os crentes Não aceitávamos a palavra Não aceitávamos o Evangelho Mas Jesus Mudou nós Mudou o nosso coração Nos transformou E o Portelo também Era mais um Era roubando Era soldado Era durão Mas Jesus foi lá E começou a quebrantar O coração daquele homem Glória a Deus Jesus foi lá E começou a transformar Aquela vida Porque não tem aquele coração Douro Que Jesus não confienta Não tem aquele bravo Que Jesus não avance Não tem aquele ignorante Que Jesus não faça dizer Pacífico Porque é Jesus que muda Irmãos E quando a instituição Tu entra Pode ser soldado Pode ser policial Pode ser bandido Pode ser maconheiro Pode ser efeito seu Pode ser até ateu Se o respeito Se não entrar no coração A mudança Começa a acontecer E aquela vida Começa a caminhar Para os pés de Jesus Amém Por isso Já vou deixar uma trecha Para você aqui Não se engane com isso Pastor Eu não prego para o fulano Porque ele é tudo de coração É desses que Jesus gosta Verdade meu Deus Eu não tenho coragem não Pastor Ele é bravo É esses que Jesus Quer avançar Verdade Não pastor Eu não prego para não Porque ele é ignorante É esses que Jesus gosta De pegar eles E transformar E colocar aqui Pianete na frente Eu era bravo Ele mudou Me salvou É esses que Jesus gosta De tirar a sua vida Aleluia Louvado dos seus amigos Irmãos A Bíblia diz O texto Que é muito bom O capítulo 10 Aqui são paletas De oito versículos Eu estou resumindo ao máximo A Bíblia diz Que esse homem Ele era piedoso Ele Dava escolas Aos povos E ele sempre Orava a Deus Ou seja Ele tinha Um temor A Deus E a Bíblia diz Irmãos Que certo dia Aquele homem Enquanto as suas orações A hora nona A hora nona É as três da tarde Porque os judeus Porque os judeus Fundavam A partir das seis da manhã Seis nove Três quinze À hora nona Às quinze horas da tarde Aquele homem Estava em coração E algo sobrenatural Acontece Na casa daquele homem A Bíblia diz Que um anjo Isso mesmo Um anjo de Deus Aparece para Cornélio Enquanto ele falava com o Senhor Irmãos Eu li essa mensagem Eu li essa palavra Eu achei isso Maravilhoso Pensa um homem Que ele dava escola Certo Ele dava escola Certo Ele não era Sendo convertido Tinha duas horas Ele não tinha tido ainda Uma experiência Mais profunda Com Deus Mas esse homem Já experimentou agora Uma experiência Sobrenatural De um anjo Aparecer para ele Eu imagino Como foi a reação De Cornélio Naquela hora Ao ver um anjo Irmãos É um anjo Que é preso Para ele Sabe Não é como hoje Que muitos Ligam a câmera Na internet Colocam a luz branca E falam Aquele anjo Não Era anjo de verdade Era anjo de verdade Já vimos Na internet Ligam a luz Ligam a câmera Apercam Então Ligam a luz Claro Olha o anjo Mentira É feio Nada de anjo Sabe Mas para Cornélio Foi anjo Que apareceu Olha que experiência Maravilhosa Aquele homem Deve com Deus E o anjo Começou a dizer Para ele Cornélio As suas orações As suas escolas A sua ajuda Aos pobres Chegou a Cornélio Até diante de Deus Aleluia Deus tem visto As suas orações Deus tem visto Cornélio As suas obras Deus tem visto O que você tem feito Só para os amados Irmãos E as obras De Cornélio Ainda não era Critério Para ele Ser salvo Até o que é Que eu falo Em Efésios Capítulo 2 Versículos 8 e 9 Quem sabe Que as obras Não são Para a salvação Ou seja Ainda faltava Algo Para Cornélio Se tornar um homem salvo E Deus tinha A obra naquela vida Irmãos E quando Deus Tinha a obra Na vida do Senhor Ele faz O que for preciso Para resgatar Aquela alma Quando Deus Ele faz O que for preciso Para realizar O propósito O projeto De salvação Naquela vida E para que o Cornélio Fosse salvo Qual que era o propósito Resumindo aqui O anjo A vontade Ele olha Manda chamar Um homem Que está na casa De irmão De Simão Curtinou Lá na cidade De Jove Em uma casa Apenas na praia Você vai chegar lá O nome dele Não confunda O nome da casa É Simão Curtinou Mas quem está lá Hospitado É Simão Pelo Apóstolo De Jesus Cristo Esse Você vai me dar Chamado E vai trazê-lo Até aqui E por internet dele Aleluia A obra de salvação Vai se completar Na sua vida Ei irmãos Isso aqui Nessa noite Você pode ser Canal de bênção Na vida De alguém Para a presença Do Senhor Entenda que Quem sabe Através Da sua palavra Da sua pregação Do seu conceito Do seu abraço Você pode trazer Alguém Para os pés De Jesus Nem que alguém Tenha que dar distância Louca para ir Até a sua casa Mas em nome de Jesus Eu entendo Que nós A igreja de Cristo Nós podemos Nós devemos E nós seremos Canal de bênção Aleluia Na vida daquela Deus Que precisam Se encontrar com Cristo Através da palavra Através do louvor Através do seu testemunho Aleluia Você nem abre a boca Mas quem olhar Para você E ver que você é crente de verdade Vai querer te ajudar Vai querer ser igual a você Aleluia E pode chegar A minha presença Do Senhor Através da sua vida Entenda essa palavra E quem está entendendo Nessa noite Aleluia Adore O Senhor Nosso Deus Ele está falando comigo E com você Nessa noite Aleluia Não vou já caber Sabe qual era a distância? Aproximados Aproximados 50 caindo Aproximados 50 quilômetros Daqui Até que a pedra Que é mais ou menos Cesaréia Ficava longe De Jó E aí Cornelio Chama um dos seus criados Um dos seus criados Chama um dos seus soldados Passou toda A visão Tudo aconteceu Tudo que o homem falou E mandou Em busca Tudo ao pé Lá em Jó 40 ou 50 quilômetros De distância Aproximadamente Aí Enquanto Cornelios Ou Cornelio Prepararam a larga auditiva Para buscar Pelo de Aves Aleluia O mesmo Espírito Santo Que enviou o anjo Na casa De Cornelio Agora Vai falar Pedro Aleluia Ó a ligação Tem que estar ligado O que é ligado Na terra É ligado Aleluia O mesmo Espírito Santo Que foi lá E falou tudo para Cornelio Tem que ser assim Assado Deus está te ouvindo Deus está fim Com suas esmolas Deus está fim Com sua ajuda Mas chama Pedro Para a obra ser completa Agora O mesmo Espírito Santo A Bíblia fala que A hora sexta Ou seja Ao meio do dia Pedro Está lá em Jovem 50 quilômetros De distância Na casa De Cornelio No meio do dia O povo lá Preparou o almoço Ele sobe Do terraço E vai orar A Deus Pastor Que diferença Deu sobre ele Pastor Quem sabe Se fosse eu O seu senhor Pastor Ora com o almoço Bem dia O almoço Chega Já irmãos Se fosse eu E esperar o fio Ficar pronto Se fosse eu E esperar O almoço Para de cozinhar Pedro não Que no sábado é cristiano Pedro Enquanto o almoço Ficaram pronto Pedro subiu para a laje Para falar com Jesus Enquanto o almoço Terminava a casa O curtirou Pedro subiu para a laje No terraço E começou a falar com Jesus Enquanto ele falava com Deus Deus mostrou para Pedro Uma visão interessante Uma visão muito tremenda Naquela hora A Bíblia diz Para os meus queridos irmãos Que Pedro viu Como se fosse Ali um lençol Como se fosse Um canto de lençol Ali que descia Do céu E atado Pelas quatro pontas E havia dentro Daquele grande lençol Em formato de um vaso Cheio de animais Cobra Rá Curubu Escorpião Sábio Tudo que Não prestava Na lá Na lá Dentro desse Negócio Um esmerto no lençol Parecido um vaso Descendo do céu E uma voz Que fosse medo Pegue esse animal Mas agora Levante Marca Come Esses animais Come cobra Come sapo Come água Come no cu Ele falou assim Não Eu não posso comer Coisa alguma Imunda Na visão Não E a voz Repete Pode aceitá-los Pode aceitá-los Pode recebê-los Pode estar com eles Pois não Não são mais Agora Imundos Eu agora Os tenho Purificado Essa é a visão Resumidamente Para você entender Que Pedro Ele teve Enquanto meus irmãos Pedro Estavam ali Naquela visão Louvado seja O nome do Senhor Jesus Aí A Bíblia fala Para meus irmãos Que A cubitiva Que Cornel Enviou Para agora Na porta da casa Em que Pedro estava A cubitiva Que Cornel Enviou Para agora Na porta Da casa De Simão Curtidor Na qual Pedro Estava no terraço Morando por A Deus Irmãos Imagina a cena Não A cubitiva Do centurião Parou na porta Perguntou Se lá Era a casa De Simão Curtidor Confirmado Que era E agora Perguntou Se Simão Pedro Estava lá Meu Deus Irmãos Imagina Se a criatura Da polícia Para Na porta Da minha casa Pergunta O Lucas Está aí O meu Deus Pastor Se para a polícia Na porta da casa O senhor O meu Deus O outro Meu Cristiano Pastor Rafael Está aí Não Porque aqui Era A cubitiva O centurião Do homem Que Comandava Seis soldados Imagina Se fosse Pronto Parou A viatura Na porta De minha casa Na porta Da casa De grande Mar De mar Daí Também Não fiz nada Mas Dá para Tremer A viatura A viatura Parou Na porta De sua casa Perguntou Se você está Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nem a fila Na hora Mas Dá para tremer A viatura Que recebeu Na cadeira Para a Ajudação Não fiz nada A viatura Foi Meu Deus Que coisa É comigo Não fiz nada Essa minha filha Ela está Na minha casa Não tem isso Não O delegado O delegado Mandou de chamar Você vai conversar Com ele Não Jesus Aí cai até De muita hora Se não tiver Fica Ele cai O centurião O guardelho Mandou de chamar O homem Que tem autoridade Sobre seis soldados Mandou de chamar Então se fosse Hoje o delegado Mandou de chamar O sargento A polícia O guardelho Mandou de chamar Do lado O guardelho Você tem que ir embora E Pedro Tá Ele aceitou Ele chamou Nossos irmãos Né Na verdade Partiu no outro dia E a Bíblia diz Nossos irmãos Que o cornelho Estava com tudo Para parar Para receber A Bíblia diz Que o cornelho Já havia Reunido amigos Parentes Para receber E era mais ou menos Um dia de viagem Ali E quando Pedro Sai o outro dia Cedo Com a comitiva De Cornelho Com alguns irmãos De Jove Que acompanharam Pedro A Bíblia diz Irmãos Olha bem Vindo isso Quando Pedro Chega Se aproxima Da casa De Cornelhos Cornelhos Sai Para receber E diz a Bíblia Que Cornelho Se adorou Para adorar A Pedro Naquele momento Naquele momento Naquele momento É Cornelho Vai se atingir Para adorar A Pedro Naquele momento Meu Deus Se fosse Os profetas De hoje Ia amar Cornelho Se prostrar Diante dele Se fossem Os Que tem hoje Os bispos Os triscos Os subdeus Os anjos Que hoje A gente prega Que diz Que faz Que acontece Ia amar Se alguém Se ajoelhasse A seus pés Mas quando Cornelho Se ajoelho Para adorar A Pedro Ele fala Rapidamente Senhor Eu sou homem Igual que você Aleluia Eu sou homem Igual que você Não precisa Me adorar É porque Pedro É que entendia O que Paulo Escreveu Nos Romanos Capítulo 11 Verso 36 A glória É somente Para Deus Porque dele Ele Por ele Para ele São todas as coisas Glória Pois a ele Eternamente Amém O servo E a serva de Deus Sabe irmãos Que ele pode pregar Ele pode fazer Ele pode acontecer Mas a glória Sempre vai ser Para o Senhor Que me usa E que te usa Na presença dele A glória Sempre vai ser Para ele Você pode cantar Bonito Mas a glória É para ele Você pode pregar Bonito Mas a glória É para ele Você pode Orar o insegurado Mas a glória É para ele Você pode cuspir fogo Mas a glória Sempre vai ser Para ele A glória É para ele A glória É para ele A glória Sempre será Para o Deus Que fez o céu e a terra Amém Se for de terra Eu não quero Você adorado Eu sou Como você Aleluia Cornelio Contou tudo para Pedro A visão do outro E tudo mais E a casa Preparada Amigos Irmãos Era um cenário Maravilhoso Tudo preparado Era um cenário Do festa Sabe Para receber Olha Olha o que Deus Fala O Pedro Peço para a dor Sabia Tem que ler Tem que escrever Direito Ao invés do Pedro Fazendo uma Uma grande recepção Para o Cornelio Que era Vamos lá O Cornelio fez Uma grande recepção Para receber O encontro O analfabeto Do Pedro Mas o Pedro Tinha o que Cornelio Não tinha Que era a unção De Deus Sobre a sua vida Mas já já A graça de Deus Ia ser derrapada Sobre aquela casa Aleluia E quando o Pedro Chegou Irmãos Correndo aqui Vamos encerrar A golinha Quando o Pedro Chegou No versículo 33 Tudo pronto Entraram para a casa Diz o Cornelio Agora pois Estamos todos Aqui presentes Dias de Deus Para ouvir Tudo Quanto Por Deus Te é mandado Estamos aqui presentes Para ouvir Tudo Quanto Por Deus Te é mandado Você vê Estamos aqui Para ouvir você falar Que responsabilidade Que responsabilidade Há autoridades Naquele lugar Pessoas importantes Daquele lugar É o mesmo Deixar eu em você Colocar nós No meio de um fórum No meio de um tribunal Sei lá De uma prefeitura Não sei De um palácio Para o governo E mandar a gente abrir a boca Naquela hora Só que o Pedro Dava ali Irmãos E Pedro Não perdeu o seu tempo Pedro começou a falar Da autoridade Pedro 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 Não começou a falar Quem sabe Ah Cornélio Porque você É uma grande pessoa Não Pedro Já foi direto Ao ponto A partir do versículo 34 Diz a Bíblia Diz a Bíblia Ele começou a falar De Jesus Para Cornélio Para as autoridades Para os familiares Para os amigos Que ali estavam Eu vou entrar na parte Do encerramento Aqui agora Meus irmãos Onde Deus te colocou Onde Deus te colocar Faça por dentro Pregue a palavra De Deus Aleluia Não se preocupe Aleluia Se alguém lá Não vai acertar Não se preocupe Se alguém lá Não vai entender Não se preocupe Se alguém lá Não goza de crente Aonde Deus te colocou Aonde Deus te colocou Aleluia Pregue a palavra de Deus E do versículo 34 Até o versículo 44 Nós temos Pedro Com palavra Aleluia Com palavra Aleluia Com palavra Aleluia Com palavra Com palavra Aleluia Eu quero irmãos Há uma alma sedenta Eu não quero saber De blá 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 Eu quero saber De palavra Uma alma sedenta Precisa É de palavra É de palavra É de palavra Ei Aonde Deus te colocou Aleluia Que você seja Boca de Deus Para pregar a palavra Naquele lugar Aleluia Ei meus irmãos Irmãos Aonde Deus te colocar Seja boca de Deus Para levar a palavra Ei De acreditar Aonde eu vou passar Seja boca de Deus Para pregar a palavra Ei Manaiada Deus te colocou Na faculdade Meu irmão Aonde Deus te colocar Seja boca de Deus Para pregar a palavra Pastor Pastor Deus te colocou Dois grandes Brinos projetos Na mão do Senhor Pregue lá A palavra Continue ministrando Lá A palavra Ei Jovem que estão aqui Crianças Que ainda estudam Deus Com vocês Com vocês Na escola Aleluia Pregue a palavra Ei Irmão Ei Irmão Aonde Deus te colocar Não perca seu tempo Mas perca Nas águas Excelentas A preciosa palavra A palavra de Deus Quem sabe Alguém do seu lado Luta lá Na rua No projeto Aonde for Serente A palavra E nós perdemos tempo Em falar de outras coisas Mas nessa noite Entenda Assim o Pedro fez Em nome do Senhor Jesus Seja missionário Seja a tua vista Seja o Pedro Na palavra Em tempo Fora de tempo Aonde Deus te colocar Anuncie Jesus Para as almas Que estão aparecendo Glória a Deus 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 E Pedro pegou Pedro pegou a palavra Pedro que inventou Pedro que se apatiou Pedro mentiu Pedro inventou Pedro pegou a palavra E nós entramos No versículo que nós temos O 44 E dizendo Pedro Ainda estas Palavras Aleluia E pregando Pedro Ainda a palavra Não tinha nem a capta Mensagem Aleluia Não tinha nem a capta Mensagem ainda Diz a vida Que caiu O Espírito Santo Sobre todos Que ouviam a palavra Aleluia Caiu o Espírito Santo Sobre todos Que ouviam a palavra Irmãos Coisa boa É avivamento Que vem Pela palavra Coisa boa É renom Que vem Pela palavra Coisa boa É cura Que vem Pela palavra Aleluia Coisa boa É o agir de Deus Que vem Pela sua palavra E caiu O Espírito Santo Sobre todos Que ouviam A palavra De Deus Naquela hora Aleluia Cornélio Sua família Seus amigos Todos foram Batizados Com o Espírito Santo Antes De descer As águas Olha Agora que Inversar Essa história Antes De ser batizado As águas Foram batizados Primeiro Com o Espírito Santo Então quando Pedro Viu Que eles foram Os cenários Com o Espírito Santo Ele fala Aqui no versículo 47 Pode alguém Porventura Recusar A água Para ser batizado Agora E o versículo 48 Fala Que mandou Que fossem todos Batizados Em nome do Senhor Jesus Aleluia E naquela hora Irmãos Correiam Sua família Seus amigos Além de ser batizados Que o Santo Foram batizados Aleluia Porque lá tinha Um pregador Da palavra De Deus Aleluia Não Deus abasco Não importa Aleluia Aonde você está Não importa O lugar O momento Seja um pregador Da palavra E grandes coisas Deus Poderá fazer Então Deus Contou a história O quadro Dessa família Dessa casa Correiam Amigos Familiares Foram batizados Com o Espírito Santo De mediar Na palavra E morreramente Batizados Nas águas Porque ali Tinha um homem De Deus Que pregou A verdade Do Evangelho E pregou A palavra Do Senhor Eu inserro A hora de morrer Não dá Tem que falar Mais Dizendo Irmãos Quantas águas Estão precisando Irmãos Recebe essa palavra Quantas águas No dia Que vão ser Batizadas Tanto nas águas Quanto Com o Espírito Santo Mas é através Da minha E da sua Pregação Aleluia Ó Não importa não Lá pastor Ninguém está vendo Não importa não O importante É que Jesus Está contemplando Tá O importante É que Jesus Está contemplando Eu louvo a Deus Irmãos Deus tem me colocado Naquela cidade Já para o norte E eu tenho feito Ali Aquele que o Senhor Tem ordenado Tem pela misericórdia Do Senhor Falado com muitas Vidas ali A respeito Da palavra de Deus A última vez Que eu tive A oportunidade Agora Semana passada Foi para falar Com a pessoa Que vem até ali Perguntar Sobre o inferno A pessoa Com medo do inferno Olha pastor O nível Que as águas estão A alma dela Que fala Que é o inferno Já que ela me perguntou Eu falei Para ela O que diz a Bíblia Tá Uma alma preocupada Com o inferno Mede do inferno Irmãos Muitas pessoas Vão ser saqueadas Do inferno E vão vir Para a presença Do Senhor Receber O batismo Nas águas E o batismo Com o Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Deixa-se ser usado Por Deus Deixa-se ser um missionário Um pregador Um evangelista Aonde você estiver Aonde você for Seja instrumento de Deus Só saiba Que cada pessoa Que estiver do seu lado É uma oportunidade Que você está tendo De falar De Jesus Para aquela vida Amém Amém Dossos e donos Essa é a palavra de Deus Para a minha E para a sua vida Deus salvou A casa De Bornego E quer salvar Muitas casas Através da pregação Da igreja No nome do Senhor Jesus Quem recebe essa palavra Diga amém Adore E exalte o Senhor Com palmas Bem alegre Nesta noite De ganho Aplausos 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 Obrigado.